Dá um oi aí pra galera Cheo, dá um oi Dê 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 um oi Tá filmando? Dê um oi Dê um oi Dê um oi Meu Deus O que é isso? Ah, você dá, cara Mas ele não gosta de correr pelo lateral É ótimo Mas ele acha que tá no jeito David Mendes in on the sky for a Rams E as oi Comes to a close with your score Portum, 14 Holy Cross, nothing Obrigada.